Bem-vindos a Vão Jogar Final Fantasy XI. Nesse vídeo eu vou explicar como é que ganha nível fácil. Uma coisa que eu deveria, se eu soubesse desde o início, seria muito mais fácil. No menu Quests tem essa ROE, que é o Records of Eminence, uma série de testes que você cumpre e ganha nível e outras coisas com isso. Aí a primeira tarefa do Records of Feminence é falar com essa Felmy Jobeza. Parabéns! Ou se eu apenas fosse tão sortuda quanto você. Aqui vai. Você é a décima primeira mil e centésima décima pessoa a visitar essa praça. Para honrar esse feito, preparamos uma boa recompensa. Eles dizem que a curiosidade matou o gato, mas eu posso só te assegurar que não é o caso aqui. Agora, para mostrar o prêmio comemorativo. Memorando, Memorandol. Você está feliz, não está? Essa Memorandol fez um aceno e concordando. Isso não é uma boneca comum, eu vou te deixar sabendo. Você está imbuída com um feitiço e grava os registros da iminência sobre você. Agora, isso é bem útil, né? Eu sempre quis um desses. Exatamente. Você nunca pode errar com um deles, eu digo. Mas espere, tem mais. Pode vir com uma surpresa, mas... Você já está participando do Records of Eminence? Sim, sem dúvida. Ao falar comigo, você cumpriu o primeiro objetivo. Isso significa que você eventualmente vai ganhar outro presente. Sparks of Eminence, que age como um qualificador da grandeza. De todo modo, agora que você tem... Agora é hora de tentar você mesmo. Apenas crave as suas presas em uma pequena busca na lista de objetivos sobre Records of Eminence na parte do menu. Mais fácil do que tirar doce de criança. Não é isso que ela falou, mas é... A expressão é isso, basicamente. Certos objetivos podem ser repetidos. Então, haverá mais para tentar do que gatos, não sei lá das quantas. Assim que você reunir Sparks suficiente ao completar objetivos, venha falar comigo e... Eu vou te vender boas coisas. Falando em boas coisas, o meu Morandol é de boa qualidade. Então, vou pedir 16905 Gil, que é tudo que eu tenho. Não convencido que vale o preço? Ok. Então, observe isso aí. Apareceu aquela cena. Com simples bater de mãos, desapareceu com mágica. Esse é o poder arcano seu melhor. Sim. Na maneira que eu possa confiar em alguma coisa tão maravilhosa de graça. Aí... Ah, vai procurar tua turma. Não quero isso aí. Ok, então. Você acha que eu vou desistir tão fácil? Porque a boneca já está registrada com você. Se você não vai me dar dinheiro, então não dá nada que eu posso fazer. Ok. O meu Morandol acenou e concordando. Certo. Então... É... Como eu estava falando, esse... Records of Feminist. Você vai na parte de Quests. Você pode escolher vários objetivos. Eu vou mostrar alguns aqui, mas tem outra coisa que também facilita ganhar nível. Que se chama Fields of Valor. Que... É parecido com... Nesse sentido de... Cumprir uma Quest. Só que... É meramente batalhas. Esse aqui é um objetivo diário. É... Quer dizer... Periódico. Vem que... É... Matar lagartos. Aí vamos lá. Eu vou... Aqui está a lista de objetivos da... Records of Feminist. Eu vou... Sarutabaruta. Não. Isis. É. Isis. Sarutabaruta. Aí você precisa derrotar 10 inimigos. Quando você faz... Você ganha tantos pontos de experiência. Tantos de Spark. Tantos de... É... Uma outra... Moeda que agora eu esqueci o nome. Tabs. Aí... É... Esses Parts of Feminist. Você pode trocar com aquela mesma... Personagem. Aquela mesma NPC por... Itens bons. Armas. Armaduras. Escudos. É... É... Itens consumíveis. Etc. Aí isso facilita bastante as coisas. Aí o... Isso aqui... Você vai no... Manual de Campo. Aí tem os Fields of Valor. Você pode escolher... Treinos individuais. Aí você vai aqui... É... Você escolhe uma das páginas. Vai falar quais inimigos... Você tem que matar. Preciso matar... Quatro... Quatro Crawlers. Três Crawlers. Depois que você cumpre esse objetivo... Você ganha... É... Experiência. Sparks. Tabs. Esses Tabs você usa no... Survival Guide. Aí você consegue... Rerase. Efeito de comida. Entre outras coisas. Aí... Isso aqui eu fiz na época do... De Double XP. Quando o jogo tava grátis. É... Aí... Eu consegui... Quarenta níveis. Eu tô com o Summoner nível 1 aqui. Eu consegui quarenta níveis. Em... Seis... Seis horas. Mais ou menos. Isso... É... Isso contando uma hora de janta. Então... Em cinco horas e pouco eu saí de nível 1 pra quarenta. Usando... Records of Eminence. Fields of Valor. E Double XP. Ok. Já ganhei um nível na primeira batalha com... O... Double XP. É... Aí... Uma coisa bem útil. E esses... Esses objetivos do Records of Eminence. Podem ser... É... Derrotar inimigos em uma determinada região. Sarutabaruta Leste, por exemplo. É... Cumprir algumas questzinhas que eu vou mostrar daqui a pouco. E... Também tem outra coisa que ajuda a ganhar nível. Que são as suas correntes. Apareceu. Ex... É... Ex... É... Número 1. Número 2. É... Número 1. Número 2. Experiência do que ganharia normalmente. Mas nem tanto assim. Aí você chega nos... Nível 5. 6. De corrente por aí vai. E você ganha... Bastante nível. Bastante experiência... Na verdade. Aí... Isso aqui... Eu gostaria de saber... De... Saber sobre isso mais cedo. Porque aí minha vida ficaria muito mais fácil Aqui eu não conseguiria ganhar 40 níveis de início Porque eu não teria Trust Eu teria Rapazade em Branco E outras coisas para facilitar a minha vida Mas chegando no nível 20 mais ou menos Aí eu já conseguiria Rapazade em Branco Eu conseguiria viajar para os outros reinos Para conseguir os outros Trust Aí a coisa ficaria bem fácil Eu conseguiria comprar equipamentos melhores Usando meus Sparks of Feminist Mas só descobri isso agora Com o nível... Indo para 40 Minha outra personagem eu acho que já estou com o nível 40 Outra personagem não Com o Mago Branco Ok, basicamente era isso Certo, aí tem uma coisa que eu esqueci de mencionar Que quando você cumpre um objetivo do Records of Feminist Você pode ganhar um item Geralmente os de área você ganha Depois que você derrota 10 inimigos de uma área Pela primeira vez Só que aí o seu inventário precisa estar cheio Para você receber o item Mas você não perde o item se estiver cheio Mas aí você tem que ir no menu de Quests Checar a que está completa Aí vai perguntar se você quer receber a recompensa Que eu vou mostrar aqui daqui a pouco Aí para ganhar nível até o 40 Eu comecei em Ist Sarutabaruta Depois estou aqui em Tahong Canyon Depois eu vou para Merifatau Mountains Depois Sarumon Champagne Aí fazendo todo esse caminho Dá para chegar até que fácil em nível 40 Os 10 primeiros níveis são bem fáceis Bem rápidos Mas aí vai ficando cada vez mais devagar Consegui 10 níveis Pronto, aqui eu mostrei Como é que recupera a recompensa Do Records of Feminist Agora vamos ver Assim, só mostrando aqui Quanto ganhei Notem 1019 de experiência Com corrente nível 4 Assim, eu falei Tahong Canyon depois Merifatau Antes eu passei em Buburimu No meu caminho até o nível 40 Eu estou agora aqui em Buburimu Enfrentando esse Crawler Aí daqui eu dou uma passadinha em Maura Passo no Cristal Acho que eu voltei para Winders Para mudar os equipamentos Etc Aí uma coisa que eu tinha mencionado Vou mostrar agora Algumas Quests da Records of Eminence Também são Cumprir Quests Como as que eu estou mencionando Essas aqui são as relacionadas com as Com a Bog House De Winders Besto aqui em Sampdoria Consegui o trabalho de suporte É isso aí Ganha Você ganha experiência Sparks E Se você já está bem avançado Como é o meu caso aqui Eu já cumpri várias coisas Então Estou ganhando Experiência Por causa de Você não precisa Cumprir Exatamente agora Essas Quests Você já pode ter cumprido antes E retroativamente Ganhar recompensa Isso aqui Mais uma maneira fácil De ganhar Quando você chega em nível 30 Com trabalhos Também Isso é uma Quest Da Records of Eminence Só ir nesse tutorial aí E procurar As coisas Licença de choco Eu já ganhei Beleza Aí eu vou mostrar agora Quando eu cheguei em nível 40 Certo Aí depois de 6 horas Ganhei 40 níveis Com a minha summoner Que começou no nível 1 Aí eu mencionei o caminho Que eu fiz Isarutabaruta Tahong Canyon Terminei aqui Sarumont Champaign Agora eu vou mostrar Uma área Para conseguir Nível entre 40 e 50 Certo Aí se vamos Para uma nova área Vamos comprar Novos mapas Falar com esse Ruzese E comprar 3 mapas Para a área Que eu vou mostrar Nesse vídeo Que vai ser importante Para uma coisa Que eu vou mostrar Para o próximo E para as áreas Que eu vou mostrar No próximo vídeo Que serão importantes Eu gemi necropolis É para o próximo Garled Citadel Para este E por fim Crawler's Nest Maravilha Então agora eu vou Para Garled Citadel Ok Cá estou em Garled Citadel Vou pegar O Records Of Feminence Disso aí E também Tem um manual De campo Vamos Pegar um treinamento Aqui Eu peguei Na verdade O errado Talvez Porque Aqui eu estou Interessado Nesse Explosure Que é um item Que é um inimigo Necessário Para conseguir Um item Para uma coisa Que eu vou mostrar No próximo vídeo Mas Não era uma boa ideia Enfrentar esse cara Acho que eu não estava Nem com o nível 50 Ainda Ok Agora só mostrando Mais alguns Records Of Feminence Curar Sem magia Acho que Curar Descansando Faz parte Disso Aí pegar um treino De Fields Of Valor Chamar Um É O Prust São Esse Records Of Feminence Como eu Mencionei Agora ficou ainda Mais claro São várias Questzinhas Vários objetivozinhos Quase Achievements Que você Obtém Aí você vai Ganhando É Experiência E Sparks Of Aminence Com isso Assim No Fields Of Valor Além de Experiência Você ganha Outra Moeda do jogo Que são Os Tabs Você usa os Tabs No Survival Guide E Isso aí te permite Teletransportar Entre Survival Guides Isso Poderia Por exemplo Sair De Da Kidz Garled Cidadel Para O Labirinto De Chakrami Por exemplo Desde que você Tenha Descoberto O Survival Guide Pra isso Você só precisa É Checar O Survival Guide Na área E você descobre O O guia Eu tô Tô pegando tudo Aqui Eu devia ter guardado Alguma das coisas Que eu peguei De Records of Eminence Com a Summoner Pro Pra Maga Branca Porque É bem mais Essencial Que A minha Maga Branca Ganhe nível Do que a Summoner Porque Eu vou usar Maga Branca Ainda por muito Tempo Quer dizer Até agora Eu tô Eu tô usando A Maga Branca Eu Pra conseguir As recompensas Você precisa É Abrir espaço No No inventário Acho que É isso que eu tô tendo Problema agora Porque eu tô tentando Tava tentando Conseguir Algum A recompensa De alguns objetivos Conseguir experiência Tal Mas não O item Mas aí É só você Chegar aqui Pegar Não Esse aí Não tava Assim Essas coisas Obviamente Não são Não podem ser Repetidas Você só consegue Uma vez A recompensa Pra invocar Um Trust Pela primeira vez Etc Ok E no ponto G8 De Garlège Estadel Tem esse Pouch of Weighted Stone Sei lá Das quantas Que é um item Importante Pra abrir Um portão Que eu vou Inclusive Mostrar nesse vídeo Ok Aí Do início Da área Vamos Mostrar todo o caminho Aqui Aí eu mudei O treinamento Sim Wing Rats E esqueletos Aí fica bem mais fácil Porque Numa mesma área Tem vários Wing Rats E Fallen Evacuiz É Aí se ficar nessa área Só matando esses dois inimigos Você vai ganhando Muita experiência Por causa do Fields of Valor Que isso aí sim É repetível Você pode Cumprir os objetivos Do Do treinamento Quantas vezes você quiser Que Você vai ganhando A recompensa Mesmo assim Aí tem outros objetivos Interessantes Do Records of Eminence Que Esses são repetíveis Que são É Derrotar inimigos Numa determinada Na quantidade Que é 200 Depois que você Mata 200 Você pode repetir Essa quest Esse objetivo Na verdade E Matar mais 200 Aí você ganha 5 mil De experiência Aí tem outro Que é matar 5 mil inimigos Não Acho que era Mil Sei lá quantos É mais do que 200 Não Não Era 500 Mas esse aí Não é repetível Por algum motivo Só o de 200 Que é Bom Os próprios Objetivos De área São Repetíveis Geralmente Geralmente não Todos que eu vi São Matar 10 inimigos Exatamente 10 inimigos Que deem Experiência Aí tem Esse Border Beetle Esse cara é Agressivo Então Ele me atacou Então Vamos enfrentá-lo Não é um inimigo Muito difícil Mas é Chatinho Aí eu ganhei Nível 50 Aqui Fiquei Um bom tempo Enfrentando Wingret E falando Evacuiz Isso aí Me levou Fácil Até 45 Mas aí Depois eles Viraram Easy Prey Eu queria Inimigos mais fortes Aí tem mais um Border Beetle Aí eu vou Cortar essa batalha Beleza Aí vamos seguir É É meio Meio não É muito Muito Ruim E chato Eu ia falar uma coisa Misturei os sons É Ruim E chato Viajar por aqui Porque Vocês podem Notar esses Buracos no chão Se você cai Num buraco Você vai pro Andar anterior O que Não é Exatamente Uma boa ideia Porque Lá os inimigos São bem Mais fortes Do que os Inimigos aqui Aí Aqui estão Aqui tem Dois Wingret E lá os Fallen Evacuís Nessa área Tem um monte Certo Aí eu precisei fazer um corte Aqui E vamos enfrentar esse Fallen Evacui É um inimigo Até que Forte Se você Tiver nível Entre 40 e 45 E depois Fica mais fácil O ruim Que eles andam Em duplas Aqui eu consegui isolar Mas as vezes Não dá Não dá pra isolar Muito bem Não E os Wingret Eles não são Agressivos Esses Fallen Evacui São Aí o problema Que pode acontecer Você Você está enfrentando O Wingret Em uma sala Aí o Fallen Evacui Ressurge E vem te enfrentar Ou então Você acha que está Tranquilo Porque eles estão Na outra sala Mas eles Eu acho que Detectam Pela visão Então Eles podem te ver Então É um pouquinho Perigoso Enfrentar Os Wingret Em uma área Próxima De onde Ressurgem Esses Evacui Mas É a maneira Mais eficiente De fazer Isso aí Também Mas Enfim Eu nem mostrei Eu acho que Eu não mostrei Quanto eu estou De nível Mas é por aí 40 ou 45 Mas Com os inimigos Que eu vou mostrar Numa área Mais avançada Da cidadela Eu vou chegar No nível 50 Outro Desse Evacui Cortei a batalha Beleza Bom É ruim E chato Essa área Por causa Dos buracos No chão E também Porque É um labirinto Esses Buracos No chão Tornam um labirinto Você não pode Passar por uma Determinada Parte Porque tem um buraco Tapando O caminho inteiro Né Então você não pode Passar por lá Ok Aí tem esse Banishing Gate Se você tiver O item Que eu mostrei Lá na área G8 Pouch of Weighted Stones Você pode passar por Essa porta Se não Você não consegue Aí aqui Vários inimigos São agressivos E pra piorar Tem Monstros notórios Que são fortes Inclusive Então O jeito É ficar nessa Área central Enfrentar Esse Cidadão Bet Enfrentar Outros Tipos Esqueletos Lá dentro E ficar nessa Porque Tem um Monstro notório Que pode Passar Não sei se É Pode passar Por esse Corredor Nessa Parte Onde eu estou Mas É só você Ficar de olho Que Esse não vai ter Problema com Monstro notório Assim Novamente Eu estou falando Você Como se fosse Uma recomendação É força de hábito Final Fantasy XI Não é muito jogado Nem no Brasil Nem no resto do mundo Felizmente Ainda É jogado Por um número Suficiente De jogadores Pra Que Não desliguem Os servidores Não sei até quando Não deve estar Atraindo tantos Novos jogadores Mas tem uma base De fãs Razoável Final Fantasy XI Que Vai jogando Inclusive Estamos tendo Conteúdos novos E Todos Esses Conteúdos novos São pra Jogadores avançados Ah sim Chegamos no nível 45 Beleza Porque eu vou vendo As notas De atualização Do Do jogo Quando sair O novo patch E é tudo Coisa que eu não posso Fazer Porque você precisa Estar Pelo menos No nível 99 E parece que Tem alguns equipamentos Que você vai evoluindo Como se fosse O personagem É como se Expandisse o limite De nível Pra 110 Por exemplo Aí aqui Eu tava procurando Alguma coisa Relacionada Com a Quest Que eu vou mostrar No próximo vídeo Tem duas maneiras De resolver A A quest Uma é Conseguindo Um item De um inimigo Que Tá aqui Só que ele é Muito forte Tem um problema Que eu vou mencionar No próximo vídeo Sobre a força Esse inimigo E tem uma maneira Mais fácil Que Os desenvolvedores Criaram Pra facilitar As coisas Principalmente Tendo em vista Que Um jogador novo Pode não ter Facilidade De encontrar Alguém Pra ajudar É Tem uma maneira Mais fácil Que é Encontrar Pontos de Interrogação Aí você Checa esse ponto Aí você ganha Uma parte Do item Necessário É quando você Consegue as Três partes E você ganha O item Propriamente Dito O item Necessário Pra cumprir A quest Do próximo Vídeo Ok Tem esse Fallen Soldier Aí é Uma boa Enfrentar Esse É bom Você ficar Alternando Fallen Soldier E Stadel Bats Desde que Não tenha Monstro Notório Na área Beleza Eu tava Procurando Um ponto Mas não é Assim que eu Vou cumprir A quest De todo modo Então Vou ficar por aqui No próximo Vídeo Vamos Pra uma Quest Que Passa Por Galéia Citadel E as Duas áreas Que tem Os mapas Que eu Comprei E o Jamie Necropolis E Crawler's Nest Então Obrigado Por assistir E Até a Próxima